Oh, ai, 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 no corredor tem aforia, fez salvejou do calor, do calor, sobrinha que é se grata, sai do som, rapazinha, oh, é todo bom, bom, eu tô bem, meu coração acelerou, ficou sem rio, é todo bom, bom, eu tô rio, minha periade quer o som do rio, é todo bom, bom, eu tô bem, meu coração acelerou, ficou sem rio, é todo bom, bom, eu tô rio, minha periade quer o som do rio, minha periade quer o som do rio, e cada vez a noite, coisa boa, gente, joga minha palha, e agora vai pra frente, vamos com a gente, E aí E aí Música Música